Problema. Calma, a gente está começando a gravar. Mas acho que vai dar certo. É só eu não errar o botão porque tem poucas peças dessa coisa. Hum, deixa eu... Fala com o Cláudio, para na hora que você errar eu estou assistindo. É só eu não errar porque só tem poucas peças aqui. Só não errar? Imagina! Lentinha você errar, isso não acontece. Semana do Halloween, para de agorar, vai. Vamos começar para acabar logo. Você acredita nessas coisas? Eu acho que as energias elas ficam bem... Então é o seguinte, se eu não tiver um aumento salarial concreto, porque adianta ser senhor e não receber, eu vou colocar você na boca de chapa. Você aumenta o income da loja e, consequentemente, o teu salário aumenta. O meu salário é zero? Zero vezes zero é zero. Zero então, vamos trabalhar. Zero vezes dois mil, zero. Zero vezes vinte mil, zero. Que porcaria, vai. Mas você não esqueceu de falar de ferro, né? Não. Que bom, mas eu não consigo... Não vai levar ferro, você não vai levar ferro. Mas eu não consigo fazer piada. Não. Que saco, você só está atrapalhando hoje. Se tiver menos grupo, eu vou te preparar e começar a pensar... Mas você canta. Todo mundo vai te ver cantando. Vambora aí, Thalinha. Vai. O que eu quis te falar do giz? Puts, tava aqui em cima Ai, eu não acredito Ela é tão bonitinha Fiz tão bonitinha, tá vendo? Tá vendo? Foi você Poxa vida Viu, retalhinha Só porque Já fez, a gente perdeu 5 minutos O que foi? Estou tomando Estranho Se não estivesse a campainha Não, não foi Você tem certeza? Eu não estou ouvindo coisa Estou ouvindo coisa, não tocou a campainha Viu, hein? É Ai, eu não acredito nisso, viu? Eu não acredito nisso Que você virou a buzafa aqui pra câmera Não, você Você focalizou? Não, eu não focalizei, eu tava pegando Que de repente a buzafa passou Vamos ver se eu vou fazer tudo bonitinho Não, não quero aparecer a buzafa Eu vou colocar uma música Fica assim Take on me Take on me Take on me Você quer sair tarde daqui? Não, eu moro aqui Você mora, mas eu não Eu ainda tenho que pegar comida na sogra É, só um minutinho Deixa eu só entender o que eu fiz aqui Só um minutinho Vou ficar gravando assim, coitado Só pra ver Você vai ser só um minutinho Só pra ver se ela entende o que ela fez Já entendeu? Vamos ver se tá certo Então vai Dá ponta pra trás Marca 13 centímetros Dá só um pouquinho, né? Então, de novo Mais um pouquinho Da ponta pra trás 13 centímetros Tipo assim, você mandou parar 3 vezes E as 3 vezes você falou a mesma coisa É isso É, você falou 13 centímetros as 3 vezes Mais um minutinho Mais um minutinho A marcação A marcação Aqui a gente não fez a peça com antecedência É tudo saindo da cabeça dela Mas você tem que entender a confusão que ela é dentro, né gente? Na verdade, tem que fazer adaptações Pera aí, Tami Adaptações na cabeça dela Tipo, você vai tirar as marcas pra refazer as marcas, é isso? Não, vou colocar só uma em cada lado Pra ficar certinho Tá bom, mas o que você explicou tá feito, né? Não, aí tá feito, entendeu? Porque agora tá cheio de marca aqui Eu vou me confundir, sério É Vamos lá Se você tá fazendo em sério Você pode aproveitar e fazer Um time O time das eco-bags, né Letícia? E o time Que não tá utilizando Olha só Tá parecendo um bruxinho da Miri Vanini, ó Ela tem que ser bem magrinha, ó Porque não vai fechar aqui, ó Agora que eu estou falando Como é que é? Uma música Girl in the way to Ele tá ali depois atrás Fazer uma bruxinha até agora Se você quiser A costura do lado tá pronta Ah, como é que chama? Negócio de carnaval? Abadá 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 Aprenda fazendo abadá Vamos lá Vamos lá Abadá Vamos lá Sabe quando eu falo assim Na minha cabeça funciona A mesma coisa Os projetos que a Letícia Quer fazer Na cabeça dela Funciona E chega no final Ela fala Uai Onde já será Que tá faltando alguma coisa Né, Letícia Vamos lá Na minha cabeça funcionou A minha Letícia Nasceu também Nossa cabeça Não ia conseguir terminar Isso aí Já Vamos lá Aqui ela já tomou forma Dessa bolinha Aquele fundo Não entendo O que que quando forma A gente Aquele fundo Entendo O que que quando forma A gente Deixa pra ver se deu certo Eu tô dando a ideia Da tirinha, gente Não Vamos filmar de perto Você tá dando raço O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu ver Vamos ver O que aconteceu? Vem comigo Vem comigo, câmera Ai, retalhinha O que aconteceu? Ficou grande Ficou grande Mas faz o plex Só pra ver o plex Não dá Porque eu coloquei O botão do lado errado Ah, peraí Ficou grande Ou você colocou O botão do lado errado? Os dois Os dois Então nós temos que Reformar a medida Né E tirar o botão Então vai Assassina a bolsa Vamos acompanhar Que agora nós vamos Fazer uma circuncisão É circuncisão? Hã? É circuncisão? Acho que é Fazer a filmagem da bolsa Ai, meu Deus Você consegue ver Cortar a cabecinha Cortar a cabecinha Vai Peraí Um, dois, três Certo Porque a primeira Que ela fez aqui Mas tua cabeça Funcionava, né? Minha cabeça Tá, mas ficou bom Ficou bom Vai ficar bom o resultado final Você tem que ficar aqui Certo? Certo Tem que ficar O plex Plex do lado Correto também É que nhoia Nhoia Tipo, ó É bom você não falar nhoia Porque já deu problema O presidente da câmera Tá tipo Nhoia nhoia Depois eu vou falar Que você tá dizendo contra Ai, meu Deus Cortou Qual que é o tamanho da faixinha Pra gente mandar fazer depois Calma Do outro lado Tá igual? De curta ou curta? É isso que eu tô falando Meu Deus do céu Eu fiz Eu tinha notado Eu tinha notado Que você tinha cortado igualmente Mas tudo bem Tudo bem Tem problema Tem problema Que no final No final não dá pra notar Não dá pra notar Não dá pra notar no final Você tem que fazer A medida é essa Qual é a medida? Por isso que eu quero saber A medida que tal Na boa Você não vai falar Que você cortou mais de um lado E cortou menos do outro Não, então Mas agora Como que eu vou nivelar isso aqui? Você não vai Nessa pouco Você não vai Entendeu? Como que eu vou passar A medida? A medida é essa aqui Mas essa aqui Independente da posição dela Ainda bem que a retalhista Aqui pra agitar Retalhista Amiga Vai salvá-la Tá cagada Mas tem que costurar ela Não, né? Não Não é só a medida, né? Exatamente Ninguém vai saber Qual que é a medida Que você tá costurando Quer dizer O pessoal que assistiu O Bloopers Vai saber Vai saber Vai saber Vai saber a medida Lembra que eu falei Vai saber Vai saber Vai saber que tá doido Vai saber Que você cortou mais de um lado Do que o outro Lembra que eu falei Do botão? Lembro Vai dar Lembra que eu falei Que tipo assim Havia chances da bosta Tipo assim Só tem um lado Do botão Não Eu tenho menos de um do que o outro Mas tem suficiente Pra terminar o trabalho Por favor Desculpe Vamos torcer Agora Eu falei Eu tava precisando De Blooper Aí eu falei Vou fazer uma cagadinha Né? Foi isso Isso Também não precisava colocar o botão Né? Naquela hora Não Devia ter deixado o botão pro final Né? Você falou assim Então na hora Você deve medir Eu vou colocar o botão antes Mas é legal Porque eu já medi tudo Porque eu já sei Que tá tudo certo Mas o ideal É você deixar o botão no final Tá bom? Eu vou colocar aqui Pra ir mais rápido Você fala assim Entendeu? Você fala Eu vou colocar pra ir mais rápido Mas é interessante Você que não tá acostumada Você nem mostrou A colocação no botão Eu não mostrei Mas a pessoa sabe Que você falou Eu vou colocar o botão Entendeu? Não precisa Eu vou colocar o botão Então fala Para, 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 para Para tudo Vamos para uma gravação Gente Terminei a bolsinha Costurei Agora eu vou aplicar o botão Certo Fechou? Finge que agora Você que tá no Blooper Você sabe que esse botão Já foi uma sota cagada De longe Pra não dar pra não dar medida 3, 2, 1, ação Bom, você é pronta Agora eu vou aplicar o botão Tic-tac Só pra galera do Bloopers A gente é super alinhado Né, Letitia? Vamos lá Vamos lá Vai fechar Essa é pronta 3, 2, 1, ação